Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia, que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz. Amém. Que lindo! Faltou a minha voz nesse coral. Não faltou. Gente, meu Deus, é um filho. A gente faz três testes prontos, tem coisa linda. Vocês estão bem melhores. Hinos e canções militares. Algum, amor. Parabéns, que coisa linda. Senti a presença de Deus aqui. Amém. Que lindo. O nome é promessa? Isso. Deus abençoe vocês. Amém. Que vocês continuem fazendo a diferença para tantos, né?